Olá, como é que estão? Mais uma vez, aqui estamos nós, juntos, mesmo testantes. Nós hoje vamos fazer uma coreografia, que é uma coreografia de uma dança africana, chama-se Bele Kaué. É basicamente o crescer de uma árvore. Todos os passos que nós vamos dando para conseguirmos colher os frutos de uma árvore. Vamos cavar, vamos semear, vamos regar, vamos assistir ao crescimento da árvore, vamos apanhar os frutos que a árvore nos dá, vamos distribuir esses frutos por todos e finalmente vamos nós também comê-lo. Eu espero que vocês gostem. É uma dança mais direcionada às crianças, mas que eu acho que qualquer pessoa a pode fazer. É muito divertida, para além da mensagem que ela nos passa, porque aquilo que nós sonhamos são os frutos que nós colhemos e tudo aquilo que oferecemos aos outros. Um beijinho muito grande, divirtam-se, até à próxima! Um beijinho muito grande, divirtam-se, até à próxima! Um beijinho muito grande, divirtam-se, até à próxima! Um beijo grande, divirtam-se, até à próxima! Um beijinho muito grande, divirtam-se, até à próxima! Um beijinho muito grande, divirtam-se, até à próxima! Mãe de Marcel Jolie, Fidi a la maison Su Papa Mwela, Mwomoke, Poppe Shazoo Mãe de Marcel Jolie, Fidi a la maison 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 Mãe de Marcel Jolie, Fidi a la maison